O que é isso? É... Debris? Tá bom. Então a gente vai entrar aqui, mano. A gente vai entrar aqui e a gente já volta. Bom, voltando aqui e já tá começando aqui, bora, né? Bora, 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 bora. O que é isso? Deu nada. Vai, 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 vai. Vai, Mitinha, cala a boca. Ah não! Ah não! O cara tá de hack! 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 Ele me bateu por trás, ele me bateu por trás. Oi, linda! O que é isso? Você já morre no início pra... É, eu morro no início pra dar aquela abertura. Pra dar aquela abertura, tá ligado? Ai, ai, ai. Eu fui, véi. O que? Qual dos caras, qual desses dois tá de hack? Qual desses dois tá de hack? Você é falsa, você é falsa. Eu não sou falsa, você que é. Vai, o... é o que tá... é o... como é que ele chama? É o... pera. É o... 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 Prezadout. Prezadout. Ah. Ah. Vamos ganhar esses caras então, pra mostrar a cara deles quem... Do lado os caras gravam. Ah! Ui! Faz o ponto! Ponte pra nós. Aê. Uhum. Mano, eu sou muito noob então não liga não. Não sabe. Ponte pra nós. Ponte pra isso, você tá gravando, mano. Sim, eu tô. Tá, tá. Mano, eu não sabia. Relaxa, pode aparecer quando você quiser. Caramba. Que linda. Ponte pra f... o Jonas até mutou a cara aqui. Sério? Mas eu falei! Aqui é pra falar que eu não tô mentindo, ó. Caraca! Não vai ganhar esses hacks de zero. Não vai ganhar esses hacks de zero. Esse vai ser o vídeo mais doido do canal da Loca, sinceramente. Tem o nosso, lembra aquele não? Lembro, mas esse vai superar. Não vai nunca. Então até bem. Jonas! Vai, vai sim. Não vai não. Ô, 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 ôô, ô, 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 ôô. E a Gê? Ah, 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 não. Beleza, então. Relaxa, relaxa, não fica triste não, mano. Ah, posso aparecer na thumbnail? Posso aparecer na thumbnail? Bom, mas você já tá fazendo é o Jonas, você tem que falar com ele, né, cara? É, vou perguntar pra ele se eu posso aparecer. Caraca. Porque vocês tão ligado que a louca era gay. Eu não sou gay. Aí não conta, aí não conta. Eu não sou gay. Ela me humilha direto, então era gay. Mentira. Fala o Jonas aí pra eu fazer o Natubnail, na moral. Ai! Tô dizendo que esse vai ser o vídeo mais doido do canal da louca. Tô dizendo. Confia em mim. Ah, eu acho que você vai me trás, mano. Não vai, não. Fica quieta, mentira. Os caras se pegam por trás. Verdade. Ixi. É igual você. Sai fora. Mentinha careca. Sai fora. Não sou careca, não. Sei que é. Mentinha careca. Vai, louquinha. Vai, louquinha. Vai lá, vai lá. Faz um pontinho lá. Vai, louquinha. Pega os caras por trás lá. Ixi, pronto. Acabou com o vídeo. Ai! Nossa, é o porra do vídeo do ponto. Boa. Boa. Boa, bora, 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 bora. Bora. Vou jogar o vídeo do Fyre. Ah, não sei não. Vou jogar o Fyre. 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 Agora o que? Fyre. Que isso aqui? Fyre. 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 Tá indo. Batei. Fyre. Não sabe nem fazer uma ponte direito. Então, né? Parece você fazer uma ponte. Oxe. Ah, tá mentirando. Eu tô doando. Ó, ó, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Ih, morri. Tudo gay, tudo gay, tudo gay. Ah! Ah, não consegui matar o cara, velho. Ai! Eu matei Eu ia me enterrar aqui, mano Se não tivesse feito conta Tomara que ele coloque um altumbnail Vou pedir pra ele Ai Achei que o cara ia vir atrás Eita Se você não faz, eu faço O cara botou na partida O cara tá voando O cara tá voando O cara tá voando Eu tô voando mal, rapaziada Se ele é Tão 10 horas da noite A gente jogando Que nem uns loucos Olha lá, olha lá Para de me dar meus sotaques Para de me dar meus sotaques Chupa Desculpa, eu assumo isso Porque é verdade, mas desculpa Beleza Já começou a tua partida Vamos Vamos pra cima Vai, 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 vai Eu tô mandando Ai, eu morri Eu morri, eu morri Eu morri Não, 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 não Ai, meu Deus Ataca você que eu fico base Ataca você Por que? Eu não sei atacar Então você quer ficar base? Você quer ficar base Ou quer atacar, tudo faz Ai, eu morri Ai Vai lá, se você quiser ficar base Eu vire, mas eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui De repente Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu matei ele Mano, eu matei ele quando ele tava dentro do buraco Tipo, na hora que ele entrou no buraco Eu matei ele Mano O que é isso? Oxi Mano, vocês querem assistir a gente jogando? Matei um e o outro vai fazer o ponto Ah, não Não, não Senão vai acabar aqui só A live A gravação de você Ela estragou na sua ponte Vai, vai pra caramba Verdade E pior Tem que contar que meus olhos vão sangrar Ai Ai Mata Matei Ah, não Eu não me quem bater Eu não me quem bater Puta que pariu Cala a boca, metia careca Aguenta aí, aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí na base que eu faço ponto Ai Aguenta aí Eles tão morrendo direto aí, velho Os caras tão fazendo ponto em nós Fica quieta, mitia careca Vai jogar com o mestre do mundo baixo Vou jogar free fire Aguenta aí Aguenta aí, aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Mais um pouquinho Aguenta, aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí É o seguinte Esse foi um vídeo de rapididade Eu lembro Para de imitar o meu sotaque Louca Louca Vim aqui Caraca Aguenta aí Obrigado.